Sejam muito bem-vindos, eu sou o Fly e hoje eu vou trazer algo diferente para vocês aqui no meu canal. Eu vou trazer a interpretação das regras de narração de Dota 2 para leigos. Então, vamos aos pontos. Acreditamos que qualquer pessoa tem o direito de transmitir uma partida do Dota TV para o seu público. Este é um ponto bem tranquilo aonde a Valve explicita que qualquer um pode transmitir o Dota no seu próprio canal, seguindo algumas regras que vem a seguir. Porém, não achamos que isso deva ser feito com propósito comercial ou de forma a competir diretamente com a transmissão da organização do torneio. Esse é o ponto aonde a Valve informa a qualquer um que não pode competir com uma narração. Independente se é no seu próprio canal ou fazendo em outra plataforma, simplesmente a Valve mostra nesse ponto que não pode haver nenhum tipo de narração. Isso significa que não podem haver overlays de publicidade ou divulgação de marcas. Nesse ponto, a Valve vai além e informa que você não poderá utilizar nenhum tipo de patrocínio durante essa transmissão. Além do mais, não pode utilizar overlays ou qualquer coisa que não seja de acordo com a transmissão. Além de não poder usar o conteúdo da transmissão oficial como áudio de narração, câmera, overlays, etc. Inclusive, você não poderá utilizar câmeras, sons, clean feeds e qualquer tipo de entretenimento entre as partidas. Isso está bem claro, mas tem gente que ainda não entendeu. Vamos explicar mais uma vez. Por fim, isso não dá permissão para outros estúdios transmitirem os eventos uns dos outros. É simples assim. Eles informam que se você não tem os direitos de transmissão e é um estúdio, você não pode transmitir qualquer coisa sobre o Dota. Vamos para mais uma. Dessa vez é uma dica do Velho Fly. Interaja com seu público. Não narre. Tire dúvidas. Concorde. Discorde. Torça. Não narre. Se você gostou, deixa aquele like. Inscreva-se se ainda não é um inscrito aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.